Seqüência de vitórias do Goiás chega ao fim e o Marco Antônio fez os seguintes comentários Todas as sequências de vitórias num dia chegam ao fim, não é fácil assim continuar vencendo Mas a sequência foi boa demais, a gente subiu bastante na tabela No momento caímos pra décima posição, mas aí tamo no bolo O G7 é realidade sim senhor, a três pontos do Fortaleza O sonho da Libertadores pro Esmeraldino E é nessa pegada que vamos comprar hoje mais um par de chuteiras pro goleiraço AZ E pela primeira vez a gente vai escolher uma chuteira da Adidas Já comenta aí o que vocês acharam dessa aqui mano, é linda demais e custou uma grana preta pro AZ Pra combinar então vamos ter que comprar também outro par das nossas luvas E a que a gente vai comprar tem que ser vermelha e a que temos aí disponível é essa número 24 E aqui no Brasil tá um verão danado né, então bora botar aí uma manga curta pro AZ Aguenta coração reta final da série A, briga pela liberta segue viva contra o Juventude E depois lá no Allianz Parque encarando o poderosíssimo Palmeiras Tem amistosos da seleção, será que o AZ faz a estreia pelo Brasil e abandona a chance de jogar pela seleção francesa? E temos ainda o Bragantino na 30ª, o Peixe na Vila, 31ª, o América e talvez até o Furacão Fala aí rapaziada, geração gamer na parada com mais um episódio desse goleiro lindo Ele é um monstro no gol, a beleza não é o forte dele, mas ele tá aí Agora com mangas curtas pra ter mais movimentação aí nos braços e não deixar passar literalmente nada Pro sonho seguir firme e forte Detona aí no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram E vem comigo pra mais um episódio repleto de emoção Volta pro Juventude, bola tocada ali pro Pita, dominou o Guilherme Paredes, tentou a bola Recua aí pro AZ, a gente já mete o balão Mais Juventude, tentativa do Jadson, rolou ela pro Marlon A nossa defesa tá ligada, o AZ pede essa Uh cara, calma lá, vamos tentar uma ligação aqui na tranquilidade, na boa Bola na área, Guilherme Paredes, dominou, vai achar espaço, cavou a falta, juizão Deu ela mano, e é uma bola venenosa que vem por ali O Z tá ligado, se passar da barreira é quase impossível chegar Mas vamos lá, vamos acreditar, a bola bate em cima Sobra, o Marlon tenta, ainda o Juventude na pressão Agora sobrou com a gente E a primeira chance do Goiás vem aos 75 minutos Nessa jogada do Camisa 11 Tentou de tudo, quanto é jeito E a gente tem uma bola aérea O Juventude, cara, não pode nos vencer Não pode arrancar pontos aqui em casa A gente tá lutando pela vaga na liberta Vamos lá nessa bola aérea Capricha subiu Rafael testa por cima E a chance era muito boa, cara Ele subiu, mas a bola foi mais alta ainda Vai acabar o jogo, olha o Goiás tentando a batida Sai mascada, é escanteio A gente teve a bola e o OZ tá no esquenta A gente vai lá pra grande área pra tentar esse golzinho da vitória A tentativa ali era muito boa Mas o corte do zagueirão do Juventude foi mais do que essencial, cara De olho no lance 40 segundos pro fim Vem bola viajando, testa aí time Bola sobra, Marquinhos Gabriel no OZ OZ, pegou na veia Sensacional a finalização do OZ Com a perna direita que não é a boa Merecia ter entrado essa, véi Merecia demais Eram dois pontos a mais pra gente no campeonato Bora lá, rapaziada Que o jogo agora é mais do que insano e difícil O Allianz Parque lotadaço Vamos encarar o time do Verdão de São Paulo E a bola tá rolando Vai chegando aí o Palmeiras com o Dudu Bola levantada pro fraco Lopes O OZ só acompanha Aí vem chegando o Palmeiras com Jailson Cavou essa falta Pode ser até batida direto Mas acredito que os caras vão mandar pra área É o Gustavo Scarpen, ele é danadinho, hein Ele é danadinho na bola parada Mandou! O OZ segura Vamos lá, Goiás Segue 0x0 no Allianz Parque E o Goiás tá se assanhando, hein Se o Palmeiras não tá conseguindo atacar A gente começa a tentar também Olha a jogada Meu pai sagrado Ele ficou literalmente sozinho Pra fazer o gol na marca do pênalti E chutou desse jeito Só que aí tem bola, hein Só que aí tem bola na rede Ele se redime Pedro Raul Havia perdido um gol inacreditável Alguns minutos Mas agora Esse tava mais difícil Ele ganhou do zagueirão E soltou a bomba No canto do Everton O Goiás vai surpreendendo Vai calando a torcida do Verdão No Allianz Parque O pessoal marcou outra falta aí Perigosa pro Palmeiras, cara O Gustavo Scarpa sempre bate direto E dessa vez não foi diferente OZ Vai, OZ Deu uma bugada ali Eu quase morri do coração Ele defende bem Mas quase que o rebote dá pro Palmeiras Bola na fogueira OZ Sai rasgando lá pra frente Grande, grandioso resultado Mas o Palmeiras ainda vem com Scarpa Foi desarmado Vamos lá Vamos Goiás Volta no OZ Aí tranquilo, cara A gente tá com a vitória É hora de fazer uma serinha básica aqui O fraco Lopes tá chegando O OZ sai com qualidade Vamos Vai, Juizão Três de acréscimo O Goiás tenta mais uma descida E pode ser a derradeira, hein Pra matar o jogo Último minuto O OZ também chega pra ver o segundo gol do Pedro Raul O Goiás O Goiás Despacha o Palmeiras em pleno Olha os parques Dois a zero Pro Esmeraldino E olha aqui O Palmeiras atacou Só nas bolas paradas Do Scarpa O OZ pegou as duas E a gente garante Uma vitória Inacreditável E sendo sincero Eu não esperava E essa vitória aí Nos eleva a 42 pontos Nesse momento A dois do G7 Onde está o Atlético Mineiro Cara, tá muito embolado Esse campeonato Temos na sequência Dois amistosos do Braza Porém, a gente tá No banco de reservas E, cara, se liga Goleiro não entra, né Metemos três a zero Na Argentina Já contra o Uruguai Novamente banco Pro N11 A gente sonha Aliás, OZ, cara Às vezes eu falo N11 E esqueçam Porque eu confundo Com a nossa outra série Em paralelo aí De atacante Com o nosso garoto N11 Vamos lá então Mais um jogo em casa No Haile Pinheiro Haile Pinheiro Goiás Versus Red Bull Bragantino O ataque dele Vocês já conhecem, né Perigosíssimo Bola no Hurtado Tocou pro Elinho Oh, pega Boa, OZ Defende o nosso goleirão Outra jogada De contra-ataque Do Red Bull O Hurtado Faz o giro Toca pro Elinho Dentro da área Ele tentava a finalização Tiramos errado, hein Voltou de novo Elinho e o Raul Tem mais passagem Pela ponta aí Com o Luan Cândido Lateral joga muito E a bola de olho nele Não dá espaço O time Bola pro Hurtado Tirou em cima Do Evangelista Pegou nos países baixos E a gente deu sorte Aí o Hurtado Tabelou com o Emiliano Martinez Leandrinho Emiliano de novo Achou espaço Traço Solta A bomba Na direita Do OZ Outra tabela Aí vem o Lucas Evangelista Chute direto Mano Passou novamente A direita Red Bull Tá jogando bem Mais do que A gente imaginava Que jogaria E bem mais Que o Palmeiras Que a gente Imaginava Que jogaria Bem Mas não jogaram Pra nossa sorte Aí vem o Red Bull De novo Bola recuada Pro OZ Vamos tranquilo Cara Opções Opções Lá na frente Ó Na frente Vamos time Eric Ramirez Vem pra encarar Marcação Soltou Bola Pro Hurtado OZ Foi buscar Lá no ângulo Ela não veio tão forte Mas veio colocadinha Goleirão trabalhando Segurando o zero No placar Red Bull Insiste Estão brigando também Por uma vaga Na Libertadores E eles vêm Cara 41 minutos Respira fundo Respira fundo OZ Goiás Time inteiro Foco nessa reta Final de partida Johan Vem descendo Aí ele vai encarar Ó Perdeu Hurtado Arthur Dois minutos De acréscimo O Red Bull Vai tentar E vai ter Uma bola aérea Escanteio No último minuto Da partida Preparado aí O Arthur Jogadores do Red Bull Na área O Goiás Marcando firme Vamos ver Colé Bola aberta Tira a defesa Eric Ramirez Pegando a sobra Trabalhou com o Raul O volante Cava Essa falta Era só o que faltava Pra gente Vem bola Perigosa Vamos lá OZ Se posiciona Meu garoto Fica ligado Johan Tá preparado Vem batida OZ Sensacional De mão Trocada Buscou no ângulo Goleiraço Goleiraço Do Goiás Que defesa A defesa Mais linda Em cobrança De faltas Da nossa carreira Pode comemorar Vamos ver então Agora sim É o último lance Cara Escanteio Já deu 4 minutos Já cresce Um dos dois Que o Juizão Tinha dado Aí o Everson Tocou no Eric Ramirez Vai sobrando pra ele Prepara pro chute Marcação Do Goiás Chega Rifando Fim de papo Graças ao OZ A gente garante Um pontinho Aqui em casa E o Red Bull Na verdade Estava brigando Contra a Lanterna Eles estão lá Em 19º Penúltimo lugar E a gente subiu Pra 8º No momento A 3 do G7 Onde tem Fluminense E Palmeiras Empatados Mais uma partida Aí no Brasileiro Reta final Jogo na Vila Belmiro Contra o Santos Santos Vem na pressão Aí o Auro Júnior Tentou o primeiro cruzamento Volta com ele De novo Tem opção Ali atrás Com o Ângelo É onde ele toca Ângelo De letra Esse cruzamento Bola sobe OZ segura Firme E já começamos Tentando o golzinho Aí no segundo tempo Bola de 3 dedos No passe E o chute longe Aí vem o Santos Camacho Bola no cantinho Ramiro Mais uma descida O Santos Começa a pressionar Forte agora Nessa metade Do segundo tempo Reta final Aí do jogo Vamos ver qual é Do Soteudo Esse canteio Pra bater Com a perna Direita Olha só Ele prepara Espera Demora Agora sim Levantou Tirou a zaga Sobra Camacho também tava Felipe Jonathan Fica na sobra Aí com o Camacho De novo Tocou pro ângulo Bola desviada No zagueiro Aí a gente foi muito esperto Em não pular antes Auro Júnior Bola levantada Lá vai Ozê Dá um socão nela E afasta o perigo O jogador ali do Peixe Tava na banheira Mais uma do Santos Aí o Camacho Com Felipe Jonathan 80 minutos Os 35 da segunda etapa Ele chutou por cima Ozê se agiganta Pra cima do marcador Tem mais Soteudo Inversão de bola O nosso zagueiro Deixou passar Mas cara Foi no susto 4 minutos De acréscimo Olha o Luan Entrou agora Já trabalhou Já trabalhou com o Sanches Bola invertida Pro Ramiro Desce o Goiás Se fechando O Santos Atacando Bola na sobra O Luan tava pertinho E deu mole Deu vacilo Aí o nosso jogador Bola pro Luan Tabelou Veio o chute Em cima Da defesa Do Esmeraldino Fim de papo Ozê garante Não passa nada E o time soma 1 ponto E agora o jogo é contra o América Em casa A gente tem que voltar a vencer no campeonato E começamos bem Tem bola na rede Tem gol do Felipe Bastos 8 minutos aí do primeiro tempo Se liga só na jogada Veio de tabela Pra lá pra cá Botou a defesa do Coelho na roda Até o Felipe Bastos Soltar essa bomba E vamos que no segundo tempo Tem bola na rede Do artilheiro Pedro Raul Escanteio cobrado Ele sobe 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 alto demais Pra testar lá dentro E o Ozê já vai se atirando Pro ataque Porque é o último lance A gente quer fazer o nosso Voltar a fazer gol E vem bola por cima Eu tava do lado do Pedro Raul Mas ele não tocou Vai acabar o jogo Então Uma grande vitória Pra gente seguir sonhando Com o G7 E com esses 2x0 Subimos pra oitava Colocação de novo E agora 2 do Palmeiras E 3 do Atlético Mineiro Adquirimos habilidade De especialista Em pênalti Agora é bora focar Porque a gente tem que subir O overall Pra chegar muito forte Na Copa do Mundo E quem sabe Ter uma chance De ser titular Eu vou fazer assim Vou deixar 100% Na habilidade de goleiro E na velocidade Pra quem não tá ligado A defesa não tem nada A ver com goleiro É só pra jogadores De linha E o esquema é esse Vamos deixar a reta final Do brasileiro Pro próximo episódio A gente vai jogar Todas as partidas E ver se o time do Goiás Chega ou não Na Libertadores Os jogos são difíceis São duríssimos Mas a gente tem potencial Tamo junto E até a próxima Tchau 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 Obrigada.